Oi, Estela, boa noite. Maria Cláudia, boa noite. Sandra GT, nova aqui, Mesquita, 5435, primeira vez que você vem. Boa noite, Gisele, foi boa sua aula hoje. Mesquita, primeira vez que você vem. Aqui, Oi, Marilene. E Sandra, também é a primeira vez. Só para eu saber se eu faço uma introdução. Mas então vamos dando início. Namastê, boa noite a todos. Que bom, Sandra, seja bem-vinda. Acho que Mesquita também. Seja bem-vinda. Então, rapidamente, nós tivemos em três etapas a nossa prática. Eu começo, começamos com a repetição do mantra, uma volta no Japamala. Boa noite, Eliane. Quer repetir agora, né? Mas nunca é a mesma coisa. Primeira repetição do mantra, o Namashvai, onde eu boto a figura de Shiva diante de nós e nós damos uma volta no Japamala. Uma volta no Japamala significa 108 repetições. O Japamala tem 108 contas. Seguida de a meditação, onde nós iniciamos a contemplação e a concentração na chama da vela. Então, eu tiro o Shiva e boto a vela. E nós passamos a nos concentrar na chama da vela. E ali eu conduzo uma respiração com foco no amor, na presença do amor. E depois eu leio o trecho de um livro, Uma Força para o Bem, do Dalai Lama. E essas são as três etapas básicas. Vou começar hoje lendo um pensamento de Satya Sai Baba, que é a continuação do pensamento de ontem, mas não tem problema. Dá para pegar bem o sentido do de hoje. Diz assim. Estabelecido nesta condição de espírito, de ver o Senhor em todos, o devoto se torna o servo devotado de todos, sem nenhum sentimento de superioridade ou inferioridade. Este é um passo vital, é o sétimo passo, que prevê grande sucesso espiritual. O oitavo passo. Isso leva o buscador tão perto do Senhor, que ele se sente como o camarada e amigo. Aquele que compartilha o poder e misericórdia de Deus, os triunfos e conquistas de Deus. A pessoa se torna seu saca, como Arjuna se tornou seu amigo mais íntimo. Como se pode deduzir o nono passo? Este é o prelúdio para o passo final da rendição total, ou Atmanivedanam. Submetendo-se plenamente à vontade do Senhor, que o buscador conhece através da própria intuição purificada. Você notará que o sétimo passo, Dacian, o estágio de servo, Você notará que o sétimo passo é Dacian, o estágio do servo. Essa é a etapa do serviço, que toda pessoa que se chama de assistente social, ou voluntária, ou seva, tem que alcançar. É mais frutífero do que recitar o nome, ou contar as contas do Japamala, ou passar horas em meditação, embora o serviço mais rico e satisfatório se feito com base na disciplina espiritual. Divino discurso, 19 de fevereiro de 1970. Sathya Sai Baba. Vou reler e vale alguns comentários. Estabelecido nesta disposição de espírito de ver o Senhor em todos, o devoto se torna servo devotado de todos, sem nenhum sentimento de superioridade ou inferioridade. Esse é o sétimo passo, que ele fala lá embaixo, que dá o nome de... Cadê o nome? É o sétimo passo, onde o devoto se torna um servidor, um servo do Senhor. A vida toda é devotada a serviço do Senhor. Então, seja atividade profissional, seja relação de família, seja relação social, em tudo e em todos se coloca a serviço de Deus. Então, ele vira o servo, aquele que serve o tempo todo. no passo seguinte, o oitavo passo, ele passa a ter uma relação com o Senhor, uma relação com Deus, daquele amigo mais próximo, mais íntimo, o camarada, o amigo. Então, nessa situação, o amigo compartilha tudo. Tem uma relação bastante íntima, uma relação de compartilhar as intimidades. Então, nessa relação, ele já é um servo do Senhor e passa a ter uma relação do amigo mais íntimo. Ele desfruta. É compartilhado com ele. Isso leva o buscador tão perto do Senhor que ele se sente como o camarada e o amigo. Aquele que compartilha o poder e a misericórdia de Deus, os triunfos e conquistas de Deus. E assim, a pessoa se torna seu saca, como a Juna se tornou. Esse amigo íntimo. E como esse é amigo íntimo, você conhece todas as intimidades de Deus, as misericórdias, as conquistas de Deus. Então, esse é um... E o nono passo é uma rendição total a Deus. Aí ele vai colocar logo depois que o serviço é mais importante do que inclusive o japa-mala, inclusive a meditação. É fundamental o serviço. Passar por essa relação de serviço é fundamental. E aí passa o serviço, passa por aquela história de você identificar o seu propósito, seus talentos, suas aptidões, que é onde você vai melhor servir a sociedade. Servir a Deus é servir a sociedade e servir aos outros. Então, nessa busca de servo, você coloca todos os seus talentos e aptidões a serviço da humanidade, a serviço da sociedade. Então, você passa por um processo desse de autoconhecimento sempre numa relação de devoto, sempre numa relação de servir. e isso vai se tornando uma relação íntima com o Senhor, com Deus. E aí o passo seguinte, que é onde eu acho que é um passo maravilhoso, a vida começa a se apresentar para você como a própria vontade de Deus. Então, já não é mais, você não tem nem mais mesmo o desejo de servir a Deus. A própria expressão da vida é a própria vontade de Deus. Então, como a vida se apresenta, você honra com dignidade. Você já está totalmente devotado e a serviço. Então, já não é mais aquilo que você espera da vida, que você imagina que deve ser. É honrar a vida como ela se apresenta. De manhã, eu fiz um comentário, utilizei como exemplo, alguma coisa que eu vejo que é muito comum. Em determinado momento da vida, muitas vezes, você se vê numa função, num dever de cuidar dos seus pais. e muitas vezes, você construiu uma carreira, construiu uma atividade, e de repente a vida se apresenta de forma que você tem que quase que se dedicar integralmente aos seus pais. Assim como eles se dedicaram quase que integralmente a você enquanto era bebê. Então, muitas vezes, para muitas pessoas, a vida se apresenta com essa forma. E eu já vi em consultório, em relações, em algumas histórias, de que isso vira um momento de muito sofrimento para essa pessoa que tem como aquele momento da vida prestar um serviço aos pais. Então, muitas pessoas se sentem decepcionadas, frustradas, com raiva daquela situação e porque eu tenho que abrir mão de toda uma vida que eu vim. Quando você já está nessa relação, nesse nono passo de que tudo é vontade de Deus, a maneira que a vida se apresenta, você utiliza para servir a Deus. Você reconhece como um serviço a Deus. Já não é mais como você imagina que deveria ser ou gostaria que fosse. a vida como ela é. Então, nesse momento, você vai prestar esse serviço, honrar com dignidade isso que a vida se apresentou, como um serviço a Deus com todo amor e com toda a sua dedicação. porque a vida ela se apresenta como ela é. Também trouxe como parâmetro duvido que alguém na virada do ano de 2019 para 2020 emanou desejo para o universo que toda a humanidade passasse por uma condição de sofrimento, um convite surgisse para que aperfeiçoasse a humanidade e nos purificasse. Duvido que alguém na virada do ano de 2019 para 2020 planejou isso, jogou para o universo essa duvido. Mas a vida se apresentou assim. Toda a humanidade ficou submetida a algo que não fazia parte do planejamento da humanidade. E no mesmo resto honrar com dignidade e nos ajustarmos e encontrar um meio de ainda assim continuar servindo a Deus. ou só assim mais servir a Deus. Porque não é mais como eu imagino que a vida deveria ser. É como ela é e é tudo pela vontade de Deus e eu sou um servo de Deus e faço da minha vida um instrumento para servir a Deus. Como ela se apresenta e não como eu imagino e gostaria que ela fosse. Eu acho que essa colocação para mim tem bastante sentido e significado esse aperfeiçoar. Eu tenho uma relação com o caminho da devoção muito próximo a mim. A mim é muito caro, faz muito sentido essa vida devotada. com esse aspecto aqui. Não uma devoção a uma estrutura, a uma instituição religiosa, a uma estrutura institucional. Não, não tenho essa religião, não tenho essa religiosidade, esse caminho devotado de amor a Deus e de servir a Deus e de tudo é vontade de Deus. então eu tenho também uma afinidade com a expressão o termo Maktub, está tudo escrito, que não significa que você não pode aperfeiçoar. O livre-arbítrio também possibilita esse aperfeiçoar dentro do que está escrito, ainda assim você pode aperfeiçoar, que é o servir a Deus e encarar tudo como uma vontade de Deus. e aí para terminar essa coisa, a expressão mais profunda que eu vejo dessa tudo é vontade de Deus e tudo é oportunidade de servir a Deus é o que o Hermógenes trouxe como uma estrutura de vida, quatro ações, quatro atitudes, que é o entrego, confio, aceito, agradeço. Então essas quatro ações eu vejo como sendo a mais profunda expressão desse nono passo onde como se pode deduzir, este é o prelúdio para o passo final da rendição total, submetendo-se plenamente à vontade do Senhor, que o buscador conhece através da própria intuição purificada. Então o entrego, confio, aceito e agradeço é a própria expressão dessa submissão total a Deus. E na relação com Hermógenes eu tive momentos de poder questionar ele num momento já bastante delicado da vida dele e aí a resposta foi que de fato eu posso considerar que o substrato de toda essa minha história de vida toda essa minha bagagem espiritual o substrato disso é o entrego confio aceito e agradeço que é a submissão total a Deus se submeter absolutamente totalmente à vontade do Senhor. Então é isso vamos passar a nossa prática trazendo a você que está chegando hoje nossa prática é a repetição do Om Namah Shivaya vamos colocar agora a imagem de Shiva e como sendo a mente então vamos falar um pouco da prática vou tentar ser rápido o objetivo toda a prática ela está voltada para aquietar a mente nós temos como objetivo aqui do nosso encontro que esse momento seja um momento de paz um refúgio de paz e como isso é feito oferecendo alguma coisa para que a mente possa ficar envolvida e estabelecida direcionada em alguns movimentos então nós começamos com a repetição do mantra onde nós vamos desenvolvendo a mente na prática depois trazemos a prática da meditação e temos como pano de fundo esse objetivo que possamos com toda a prática ela possa nos levar a um estado de quietude a um estado de paz eu tenho trazido a imagem de que isso aqui que isso seja um oásis no meio do deserto o deserto esse lugar aqui fora é um lugar árido seco de muitas oscilações de dia muito quente de noite muito frio de polarizações de guerras esse é o deserto mas quando chega no oásis seja o guerreiro seja o trapaceiro do deserto seja o buscador sincero seja o caminhante eles chegam no oásis tudo fica ali fora as armas ficam lá fora porque ali dentro daquele lugar é um lugar onde não pode haver brigas guerras lutas porque é um lugar de refúgio é um lugar onde as pessoas chegam para descansar para se restabelecer na sua saúde na sua estrutura para repousar sentar se refrescar para que possam voltar para continuar a sua história de vida lá no deserto onde há aridez onde há dificuldade onde há dor onde há lutas enfrentamentos quando chega dentro do oásis que seja um lugar de repouso e de tranquilidade então aqui que seja um oásis um refúgio de paz para todos nós que não é negar toda a dificuldade da vida ao contrário a vida está muito difícil então nós precisamos criar um espaço para que possamos repousar e nos restabelecer para que possamos lidar com toda essa aridez que está o momento da humanidade então precisamos criar ilhas para que possamos ter um lugar para nos aquietarmos e nos fortalecermos então essa rede de confiabilidade esse lugar aqui que seja esse espaço para nós e para isso nós queremos temos a meditação temos o mantra a respiração e temos essa intenção de nos permitirmos deixar por alguns instantes por alguns minutos por poucos minutos 15 minutos meia hora talvez toda essa inquietação toda essa aflição aquilo que está ao nosso alcance podemos deixar aqui de lado depois da prática pegamos de volta algumas coisas nós não temos somos capazes de deixar de lado algumas inquietações da mente algumas aflições são muito presentes que possamos olhar acolher e olhar com pequeno distanciamento e ainda assim que o mantra pode ser um instrumento para que eu possa dar um outro lugar à mente mesmo mantendo o estado de aflição e aqui eu falo de experiência própria da importância do mantra para mim eu já tive a oportunidade não posso dizer a grata oportunidade de viver algumas experiências dentro do CTI duas experiências muito fortes uma foi numa cirurgia cardíaca e outra num segundo infarto e a repetição do mantra foi o único lugar que eu encontrei para ter um lugar de paz só que não numa condição que fique isenta da aflição não dentro do CTI você tem as máquinas todas ligadas e sua possibilidade de morte ela é muito real e os aparelhos todos tocando o tempo todo te monitorando e tocando o tempo todo então em nenhum momento você tem um momento que a aflição fique ausente não ela está sempre presente mas para mim a experiência da repetição do mantra e foi muito forte eu tinha um lugar para ancorar minha mente e que aquele lugar a repetição do mantra sempre foi uma relação de um espaço sagrado dentro de mim dentro da minha mente então aquele lugar era uma relação sagrada então eu me mantinha ali segurando na âncora com muita força então eu tinha dois espaços dentro de mim mesmo aquele espaço de aflição que eu não tinha acesso nenhum para reduzir e um espaço que eu tinha acesso para repetir e manter minha mente ali focada e manter minha mente ali focada então é um lugar dentro do CTI é um lugar onde a tempestade é intensa então você se agarra na âncora se amarra na âncora que para mim foi o mantra a repetição do mantra então era um lugar que de vez em quando eu dava uma repousada daquela aflição ali e aquele mantra acalentava meu coração aquietava minha mente mas logo a aflição voltava de novo mas ali era um lugar era um lugar um refúgio de paz real concreto e que eu me mantinha ali ancorado para mim esse é o valor do mantra na minha vida e que já se fez presente como eficaz algumas vezes esses dois momentos muito intensos que foram dentro de CTI já foram umas três ou quatro vezes mas esses dois momentos muito intensos o pós cirúrgico é muito muito forte muito intenso e o último eu entrei para o exame e acordei no CTI amarrado para mim é surpresa então o mantra para mim tem esse valor você cria um espaço é esse espaço aqui desse nosso relacionamento é um espaço que tem um pouco menos de aflição do que esse que eu estou relatando da vivência de CTI então nós estamos aqui com menos aflição então ele pode ser nós podemos vivenciar um momento de paz mas com mais com mais intensidade com mais presença de paz nós podemos vivenciar essa experiência do oásis num lugar onde nós possamos nos restabelecer eu não sei mensurar aí do outro lado o quanto cada um de vocês vive o momento de aflição em que intensidade porque o momento de aflição todos nós vivemos mas em qual intensidade mas que ainda assim esse momento possa ser um momento de alívio de acolhimento de alívio de bem-estar de paz para mim não tem outra palavra então vamos parar de falar e vamos trazer a presença de Shiva vou retirar os comentários depois eu trago de volta só para não atrapalhar a imagem que possamos contemplá-lo então quando nós repetimos o mantra nós oferecemos para a mente nós oferecemos o órgão dos sentidos o som a palavra e quando nós temos diante a imagem de Shiva nós temos preenchemos a visão então preenchemos o órgão do sentido sensorial visão com uma imagem para contemplar vamos iniciar fechando os olhos unindo as mãos no peito em prece que seja o começo do processo da aquietação da mente dentro da sua possibilidade aquiete a sua mente deixando os problemas as aflições um pouquinho de lado criando um pequeno distanciamento de si mesmo observe o seu corpo assumo uma postura firme e necessariamente confortável isso significa que os ajustes são permitidos as acomodações são permitidas necessariamente busco uma postura confortável firme a coluna ereta nesse lugar de conforto mantendo um pequeno distanciamento como é que estão seus pensamentos suas emoções seus sentimentos apenas observe sem julgar acolhendo aceitando e vamos dar início vibrando o OM três vezes se inspira OM 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 abrindo os olhos passando a contemplar a imagem de Shiva começamos o mantra inspira OM NAMAT SSI NAMAT SHI VAYE OM NAMAT SHI VAYE OM NAMAT SHI El NAMAT SHI Om Namah Shivaya 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 O Nama Shibaya 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 Seja numa relação familiar Numa relação conjugal Só você sabe Reconhecer O momento Onde o amor Se fez presente Na sua vida E certamente Se fez E se faz presente Então traga para o momento presente Essa experiência de amor E perceba Que trazer para o momento presente É o mesmo sentimento Que se fez presente Que se fez presente E não importa Se foi num passado recente Ou num passado distante Aquele amor Se faz presente Se faz presente Se faz presente Da mesma forma No seu pensamento No seu pensamento No seu pensamento Na sua consciência No seu sentimento No seu coração Esse amor Esse amor Talvez Talvez com facilidade Esse sentimento O momento de amor Vá se dissolvendo Vá se dissolvendo Traga Traga para a consciência Mais detalhes Mais detalhes E assim Na forma Na forma de amor Na forma de amor Em cada pensamento Que lhe traz paz Que lhe traz paz Segurança Esse amor Esse amor Que é curativo Sinta Sinta Vive e fique A chama do amor Em seu coração Voltão Gente Vá se Vá se Vamos unir as mãos no peito em pressa. Abrir os olhos e voltar a contemplar a chama na vela, a forma, a luz que irradia, a oscilação. E fechando os olhos novamente, observe como você se sente. Procure assimilar, absorver, estender a permanência da paz, do amor. E vamos encerrar a prática, dedicando a nossa prática em benefício de todos os seres. Vamos encerramos com Om Shanti, três vezes, pela paz do mundo. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Om Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Que possamos ter uma boa noite. Que possamos ser felizes, viver em paz e com saúde. E passamos à leitura do livro. O professor Armos tem estado muito presente na minha mente. Hoje o momento de amor vivido foi o momento, como o hospital também está presente, né? Foi o momento em que ele estava ali esperando para subir. Estava na enfermaria, recém-chegado no hospital. Um balão de oxigênio, né? Com a máscara de oxigênio. Eu fui lá, dei um beijinho na testa dele. E falei para ele, falei assim, juntinho do ouvido dele. Pessoa, fica tranquilo, está tudo bem, vai dar tudo certo. Aí ele tirou a máscara assim da boca, assim. Fica tranquilo você, porque eu estou aqui, não entrego, confio, aceito, agradeço. E aqui eu fico. Aí botou de volta a máscara. E aí eu chorei, né? Lógico, né? Então, esse foi o momento de amor hoje que ficou presente. Aquela carinha dele que ele fazia, uma carinha marota. Um olhinho, um olharzinho assim maroto, né? Aquela carinha dele, com aquele carinho, né? Fica tranquilo você. Esse foi o momento de amor que ficou presente hoje. Isso tem muito valor, essa coisa de trazer a presença desses momentos de amor na nossa vida, que nós vamos tornando ele mais presente na nossa vida. Então, vamos lá à leitura. Ontem foi lido esse trecho. Terminamos aqui. Mas, por meio da educação e da conscientização, temos que inspirar a geração mais jovem. Como aconselhou aos alunos do MIT, Essa geração tem a responsabilidade de remodelar o mundo. Temos a capacidade de pensar muitos séculos adiante. Essa geração é dos mais jovens, mas só é a nossa também. Bom, porque eu não sou mais jovenzinho, né? Mas é a nossa também, a minha também. Temos a responsabilidade de remodelar o mundo. Temos a capacidade de pensar muitos séculos adiante. E, acrescentou, Eles não devem desanimar diante do objetivo. Se nos esforçarmos, isso pode ser possível. Mesmo que pareça um caso perdido hoje. Nunca desistam. Ofereçam uma visão positiva, com entusiasmo e alegria, E uma perspectiva otimista. Nunca devemos desistir de assumirmos uma postura amorosa diante do mundo. Mesmo que o mundo esteja... Mesmo que pareça que seja impossível. Precisamos, é necessário, Assumir uma postura amorosa diante do mundo. Diante das pessoas, diante da sociedade. O mundo são as pessoas, é a sociedade, é a comunidade. Dallalama afirmou, em relação ao alcance de seu programa, Que não espera ver resultado. Pode levar 20, 30 anos, ou até mais. Sempre digo a estudante de 20 e poucos anos, Que talvez, eles consigam ver os resultados. Mas temos que agir agora, Mesmo que jamais vejamos os frutos dos nossos esforços. Pense a longo prazo, Pelos nossos filhos, Ou pelos filhos deles, Não temos que deixar, Para eles, o mesmo mundo que encontramos. E aqui ficamos. Pense a longo prazo, Pelos nossos filhos, Ou pelos filhos deles, Não temos que deixar, Para eles, o mesmo mundo que encontramos. É a nossa responsabilidade, Procurar deixar, O mundo, Melhor do que encontramos. Sai Baba tem uma fala, Que ele diz assim, Por onde você passar, Procure deixar um pouco melhor, Do que você encontrou. Seja construtivo no mundo, Não seja destrutivo no mundo. Então, isso é uma coisa que sempre, Quando eu escutei isso, Isso nunca mais deixou de ficar presente na minha mente. Nem sempre nós conseguimos, né? Nem sempre está ao nosso alcance. Mas é uma coisa que eu procuro vigiar. Por onde passar, O rastro, Deixa o rastro um pouco melhor do que você encontrou. Construa um pouco melhor, Não seja um destruidor. Uma professora, Eu fiz uma pós-graduação de engenharia ambiental, E uma professora fez uma colocação, Que também eu acho muito interessante, De se pensar sobre. Ela dizia assim, Olha, gerações passadas, Talvez nossos avós, Nossos bisavós, Tinha muito menos gente no planeta. Então, Acontecia uma festa, Você chegava num lugar, Ao ar livre, Ali fazia uma festa, Deixava resíduos, Você fazia a bagunça, Desmatava alguns lugares e tal, E você saia da festa, Saia daquele lugar, Ia embora, Ia demorar muito tempo, Para retornar para aquele lugar, Os espaços eram grandes, Tudo era pouco ocupado, Então a própria natureza, Tinha tempo para se restabelecer, Dos danos que você deixou ali, Pela sua festinha. Só que agora, Sai um, Imediatamente chega outro, O planeta está super lotado, Então não tem mais espaço vazio, Onde você chega, Você saiu imediatamente, Após chegou alguém, Para ocupar aquele seu lugar, Você ocupa uma mesa, Para aquele, Aquele churrasquinho ali, Naquela, Naquela churrasqueira do parque, Você utiliza aquelas mesas, E sai, Quando você sai, Logo depois chega outro, Que vai ocupar, Aquele lugar ali, Onde você fez, Sua festinha, Se divertiu, Então não dá mais, Para sair e deixar, Para que o tempo se restabeleça, Que a própria natureza, Se reorganize, Não, Hoje, Enquanto você faz a festa, Você já tem que manter arrumado, E quando você sair, Você tem que deixar arrumadinho, Porque imediatamente, O outro vai ocupar aquele espaço, Então a mente tem que mudar, A forma de lidar tem que mudar, Então nós já não podemos mais, O planeta já não suporta mais, Que nós tenhamos uma atitude destrutiva, Diante dele, Nós precisamos ter sempre, Uma atitude construtiva, Diante dele, Diante de cada movimento, Da nossa vida, Procurar criar o mínimo de dano possível, E o máximo de, De contribuição construtiva possível, Namastê, Que bom você estar aqui, Frederico, Isso é nossa responsabilidade, É alta responsabilidade, Ninguém vai fazer isso por você, Sabe, Não adianta, Você não pode mandar ninguém, Tomar o remédio por você, Se você tiver fraco, Não adianta você pagar para um funcionário, Tomar o remédio para você, Só você tomando o remédio, Então, Só você pode curar o planeta, A você, Não dá para terceirizar, Você tem que se assumir a alta responsabilidade, De agir de maneira construtiva, No mundo e nas relações, Namastê, Que Deus nos abençoe e nos proteja, Que todos os seres possam ser felizes, Possam viver em paz, E tenham saúde, Uma boa noite, Um bom domingo, Sejam felizes, Amanhã, Dez e meia da manhã tem meditação, Oito e meia da noite tem meditação, E assim continuamos, De domingo a domingo, Uma boa noite, Namastê, Bom Adriana, Você aqui de volta, Tchau Gisele, Boa noite, Boa noite Estela, Boa noite Eliana, Marilena, Sandra, Seja sempre muito bem-vinda, Todo dia nós estamos aqui, Dez e meia da manhã, E oito e meia da noite, Namastê, Gratidão, Um abraço, Tchau, Namastê Frederico, Teve um tempinho, A vida de paternidade lhe permitiu hoje, Que bom, E oito e meia da noite,